Olá, eu sou o Yuri Arranath e você está no canal da TAG Experiências Literárias. Chegou a hora da gente comentar o nosso livro do mês de maio, Jude, o Obscuro, aqui no nosso quadro Resenhas e Reverberações. Meus amigos, quando o Fernando Montenegro indica um livro, a gente pega e lê, né? Fernando Montenegro falou, Fernando Montenegro tá falado. Cara, que livraço é o livro do Hardy, né? Não só o sujeito tem uma visão muito crítica e muito desiludida pra época, pessimista mesmo, super interessante, porque é difícil a gente achar uma crítica de uma época como essa chegar até a gente, como também ele é muito moderno na narrativa dele, né? Você consegue ver uma narrativa da nossa época, uma narrativa, se não do século XXI, uma narrativa do século XX, com certeza, né? Muito interessante a gente começar a falar desse livro falando do lugar em que ele se passa, né? E do lugar e do tempo, né? O livro, o Jude, o Obscuro, se passa na Inglaterra vitoriana, né? Finalzinho do século XIX. E pra quem não sabe, a Inglaterra vitoriana foi, durante muito tempo, e ficou meio afamada na história, como uma sociedade de papéis rígidos e de pulsões sexuais mortas, assim, né? Inclusive, gerou toda sorte de tabus e transgressões que o Freud foi estudar, né? O Freud fez os seus trabalhos ali na Áustria e, enfim, né? Na parte da Alemanha. E essas regiões eram consideradas, assim, uma Inglaterra vitoriana ainda mais recrudecida. Então, você consegue entender, mais ou menos, a atmosfera de repressão emocional em que os nossos heróis aqui desse livro se inserem, né? Que é um livro que critica os costumes da época, meio que isso já fica claro pra quem lê o livro até o final. Mas eu acho que ele se esteja ainda mais, assim, eu acho que, claro, o Hardy traz muito da história da vida dele, né? O Hardy passou por casamentos desiludidos, por vontade... E foi muito o Jude, né? Ele teve uma vontade de ir aprender, de se tornar... Sair da cidadezinha onde ele nasceu e ir pra uma cidade grande pra virar um erudito, enfim. Mas é muito uma crítica, de certa maneira, assim, a rigidez das formas e a rigidez dos papéis, né? Como isso é danoso pra quem tem sonhos, como isso é danoso pra quem tem sangue pulsando, assim. Eu acho que é isso que ele quis fazer. Eu acho que a melhor forma da gente falar isso é falar dos personagens do livro, assim. Então, de cara falando, assim, da minha personagem favorita desse livro, assim, que é a Sue Brighthead, que é um personagem deliciosamente construído, deliciosamente humana, cara. Eu separei um trecho desse livro pra ler aqui pra vocês, porque eu acho que esse trecho, ele resume muito bem tudo aquilo que, assim, circunscreve a personalidade da Sue, né? Então, ela fala assim... Eu não posso ser feliz. Tão pouca gente seria capaz de penetrar meus sentimentos. As pessoas diriam que eram meus melindres fantasiosos ou coisa desse tipo e me condenariam. A tragédia comum do amor da vida civilizada não pertence às naturais tragédias do amor, mas é a tragédia artificialmente manufaturada para pessoas que no estado natural encontrariam alívio na separação. Seria errado, talvez, eu te contar meus sofrimentos, se fosse capaz de contá-los a qualquer outra pessoa, mas não tenho mais ninguém e preciso contar alguém. Jude, antes de me casar com ele, eu nunca havia pensado de fato no que representava o casamento, embora soubesse. Foi uma imbecilidade de minha parte. Não há desculpas. Eu já tinha idade mais do que suficiente e achava que era experiente no mundo. Então eu me apressei. E quando me envolvi naquele embrólio do colégio de treinamento, com toda a arrogância da tola que eu era, tenho a convicção de que deveria ser impossível desfazer o que se fez de forma tão ignorante. Ouso dizer que isso acontece com muitas mulheres, só que elas se submetem, e eu esperneio. Quando pessoas de momentos posteriores no tempo considerarem os bárbaros costumes e superstições do nosso tempo em que temos a infelicidade de viver, o que elas vão poder dizer? Ou seja, ela está completamente consciente da inocência que ela tinha com relação às traduções do tempo. Nesse livro, em que é um livro inteiro, voltado para te mostrar como o casamento era uma instituição completamente opressora, ainda mais opressora naquela época, porque as pessoas não podiam nem se desfazer dos casamentos infelizes que elas faziam. e elas às vezes, em algum momento aqui do livro diz, elas se entregam inteiramente a uma vida de infelicidade por um momento de prazer, porque o sexo só era permitido, aceitado socialmente depois do casamento. As pessoas não se desfaziam, você ficava com quem você tinha casado o resto da vida, mesmo que seja a escolha mais tola do mundo. Então, a Sue, que saiu desse casamento com o Mr. Philaston, eu não sei se falar o nome dele, desculpa, mas com o professor do Jude, e começa a fazer esse movimento pedular entre o Jude e o antigo mestre dele, ela está, na verdade, experimentando uma liberdade que mulher nenhuma na época ainda tinha. Então, assim, é muito legal a gente falar isso, porque é muito fácil a gente entender a Sue Bradhead como a grande vilã da história, porque ela é muito humana pra gente entender ela como uma pessoa virtuosa, porque ela pede mais do que ela é capaz de dar, ela muda de ideia, parece que ela está manipulando o Jude em vários momentos, mas, na verdade, ela está experimentando essa liberdade. Então, ela tem as ideias, e ela fala sobre as ideias dela, mas, ao mesmo tempo, ela não consegue viver pela palavra dela ainda, sabe? Isso é muito interessante da gente notar hoje, porque hoje a gente vive um momento, em comparação àquela época, muito mais aberto para as mulheres, que tem muito mais liberdade de escolhas, e as mulheres de hoje em dia sabem o que fazer com essa liberdade de escolha. A Sue, ela não sabia, ela só tinha uma ideia do que ela queria, mas ela está sempre sendo pisoteada por esse sistema, assim como o próprio Jude. O Jude também é uma vítima de tudo isso. Ele é um cara que tem uma ideia, ele tem uma vontade, e ele tem os meios intelectuais para isso. Ele quer se tornar um erudito, enfim, quer ser ordenado em Christminster. E ele tem tudo para dar certo, mas ele não dá certo porque a cidade engole ele, e aquela cidade que não necessariamente representa, que não necessariamente é alguma coisa, ela só representa o ideal de sucesso para o Jude, e a cidade vai e arrebenta ele. E ele não consegue se desvencilhar da cidade tão fácil, porque para ele persiste aquele ideal, persiste essa rigidez desse pensamento dele, e é mais uma dessas rigidezes, mais uma desse tipo de rigidez completamente destrutiva para os personagens desse livro. Do outro lado do triângulo amoroso entre o Jude e a Sue, que não é o professor dele, mas é a Arabella. A Arabella é uma pessoa extremamente ruim, a Arabella é muito ruim mesmo, ela é manipuladora, ela engana, e já começa, a gente já é apresentado para ela, ela está enganando o Jude, forçando um casamento com ele, fingindo que está grávida, enfim. E é muito interessante ver que a última palavra do livro é dela, depois que toda aquela tragédia acontece, depois que tudo aquilo se passou, a última frase, ela pode jurar ajoelhada olhando para Santa Cruz que carrega no pescoço, pode jurar até ficar rouca, mas não vai ser verdade, disse Arabella. Ela nunca encontrou a paz depois que saiu dos braços dele, e nunca mais vai encontrar até estar como ele agora. Isso ela fala depois que o Jude morre. Então, assim, depois que a Sue Bradhead está completamente devastada pelo aborto que ela sofreu espontaneamente, pelo assassinato dos filhos, por tudo aquilo, e ela se volta para uma vida religiosa, enquanto o Jude desiste da vida religiosa, existe uma inversão de papel muito interessante também nessa hora. Fica Arabella. Arabella é exatamente, termina exatamente como ela começou o livro. Ela não muda, ela não tem um momento transformador, ela é exatamente como ela é. O que sugere que, que é mais uma crítica que o Hardy faz no livro, de que esse tipo de sistema, ele beneficia quem sabe explorar ele. E a Arabella sabe explorar. E sabe explorar como ninguém. Ela manipula todo mundo, e ela não passa por uma maleabilidade, personalidade. Ela fica sendo a Arabella que a gente conhece já na segunda parte do livro. Então, é muito interessante a gente ver como o Hardy arquiteta essas personagens, e como elas conversam entre si, e como elas mostram conforme elas mudam ou não mudam. Porque a mudança representa uma coisa, mas a não mudança também representa um traço significativo da personalidade desses personagens. Então, existe isso, e existe, mais uma vez, essa maldição do casamento, que é uma instituição da Igreja Católica, que, por sua vez, é amplamente criticada nesse livro. Tem discussões, assim, para quem é mais ligado com a exegese bíblica, discussões altamente cabeludas sobre a Bíblia, os caras discutindo, assim, tem uma hora que a Su fala assim, esses velhacos aí se reúnem para escrever o Cântico dos Cânticos, que é o último livro, é a última parte do Antigo Testamento, que é uma cena de sexo, basicamente. E você imagina, eu fico imaginando como é que aquilo foi recebido na época, porque deve ter sido uma coisa devastadora em termos de ruptura, deve ter sido um livro altamente disruptivo para a época. Sua vez, o professor, o professor Philotson, Mr. Philotson, ele é um cara, assim, completamente... Assim, ele é um antagonista do Jude, e é muito engraçado como a gente vê esses personagens sendo encontrados pelo Jude em momentos diferentes. Então, o Philotson, no começo do livro, na primeira parte do livro, ele é o herói do Jude. Jude, ele quer respirar a corrente de vento que vem de Christminster para ele poder respirar o mesmo ar que o professor dele respira na cidade. Ele é completamente apaixonado pelo Philotson. E depois ele vira o grande rival do Triângulo Amoroso que ele vive entre ele e a Sue, o Brighthead. A Sue também, de uma maneira, se encontra primeiro como uma prima, um objeto de fascínio, depois como um objeto de desejo, e a Arabella sempre voltando para se desgraçar com todo mundo. Enfim. Sem se preocupar nela. Deixa lá o garoto com o casal. Ela não está nem aí com ninguém. E o Jude, assim, massacrado pela cidade, a Arabella massacrada, a Sue Worldhead massacrada pela cidade, ela abandona toda aquela joia de vivre que ela tinha, assim. A Sue Worldhead é uma menina muito bacana, assim. Uma menina completamente pra frentex, uma menina que conversa com todo mundo, que consegue falar abertamente sobre coisas que as mulheres da época vitoriana não falavam, né? Não mencionam sexo, não mencionam, não falam de amor. As mulheres, elas tinham que ser recatadas e falar baixo, e cuidarem da casa, e ela não quer, ela quer, enfim, andar por aí, enfim. Seria o que os críticos disseram que seria o protótipo da feminista do começo do século XX, e o Hardy disse em algum momento que ele nunca quis, na verdade, representar o começo do feminismo na figura dela, mas é isso que ela acaba sendo. e ela abandona tudo aquilo e se devota pra vida religiosa depois que ela passa por toda aquela desgraceira dela, ela não tem que se sustentar, não existe nada que ampare ela emocionalmente ou intelectualmente na sociedade em que ela vive. E o Judy da mesma maneira, ele é um cara que tem essa ideia, ele tem os meios pra isso, e ele é jogado de um lado pro outro pelo sistema e pela história e pelos personagens meio que ao sabor do vento, ele não tem estabilidade no caminho dele, o caminho dele é o mais sinuoso possível, ele vai pra lá e pra cá e ele não consegue realizar o sonho dele. E é muito triste isso, porque a gente vê que o fator externo, a ambiência, a época, os costumes, as traduções, tudo isso são forças muito maiores do que a sua força de vontade, do que a sua capacidade intelectual. Você, mesmo com toda a sua sapiência, com toda a sua obstinação, você continua sendo um produto do meio, você continua sendo massacrado por ele se você tentar lutar contra. Então isso que eu acho que é o grande barato do livro. Mas um livro maravilhosamente bem escrito, discussões altamente ricas em exegese bíblica, comentando seus costumes da época, enfim, então tudo isso é muito bom e enriquece a leitura. Acho que a leitura, a boa literatura é essa literatura que ela não é fechada em si mesmo, no enredo. É uma literatura que tenta meio que fazer um retrato da sociedade em que ela vive. Como é propriamente a literatura do século XIX. Você que me acompanha lá no Livrado sabe que eu falo muito dos russos. A literatura russa do século XIX ela é inteira ligada para isso. Mas também a francesa e a inglesa também, como a gente pode ver nesse caso. A gente acha que o Jude vai ser uma espécie de rastanhaco, quem já leu o Pai Goriot do Balzac, um cara que começa de baixo e vai subindo na vida, enfim, seja por um meio, seja por outro. Mas não, cara, ele é massacrado mesmo. E é essa lição que a gente fica no final. Então, assim, um livro muito pessimista, muito sem esperanças, e um livro muito contundente exatamente por isso. Então é isso que eu tinha para falar. Espero que vocês tenham gostado da resenha. Espero que vocês tenham gostado do livro, como eu gostei. E a gente vai ficando por aqui, se encontrando sempre nos próximos vídeos, nas próximas caixinhas da tag. Tá bom? Um abraço, galera, e tchau. Tchau.